A Graça e a Paz de Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu quero louvar a Deus por sua vida, por sua família, por ter estado comigo nesses 40 dias de campanha, ativando os milagres de Deus na minha casa. É o último dia hoje, que vitória termos conseguido nos manter fiéis, sem faltar um dia, que você possa ter alcançado os milagres de Deus, que o Senhor possa ter aberto os céus sobre a tua vida, sobre a tua família. Agora que você aproveite o hábito criado nesses 40 dias e continue essa jornada maravilhosa de buscar a presença de Deus, de buscar intimidade com Deus. Deus quer te ouvir, Deus quer ouvir a sua voz, então que você continue buscando, porque Deus quer se revelar, a chegar em luz a Deus e Ele se chegará a vós. Essa é a palavra pra nós neste dia, que Deus continue te abençoando. Muito obrigada por me acompanhar, por acompanhar a minha família nesses 40 dias. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Fica agora com a última mensagem, Deus te abençoe. Paz do Senhor Jesus Cristo, chegamos ao nosso dia 40, orando com meu cônjuge, é o nosso tema hoje. Salmo 133, verso 1 e 3 diz assim, Ó como é bom e agradável viverem unidos, irmãos. É como o orvalho do irmão que desce sobre os montes de Sião. Ali ordeno o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Aleluia! Eu e meu esposo, desde o início do nosso casamento, iniciamos o hábito de orarmos juntos, antes de nos recolhermos para dormir. Se há um ritual simples que recomendamos com insistência que os casais passem a adotar em seu casamento é este. O hábito de orar juntos, todos os dias. Para nós, esse hábito de reconhecer a presença de Deus em nossas vidas e em nosso casamento, creio tem nos livrado de muitas noites de isolamento. A oração noturna nos impede de erguer paredes entre nós. Bem ao contrário, ela estende pontes através de abismos, que porventura não tenham sido abertas entre nós durante o dia. Nem sempre vai ser fácil, nem sempre foi fácil. Entretanto, posso me lembrar de uma ocasião em que nos deitamos olhando em direção oposta. Eu não queria orar com Ele, mas em minha consciência Cristo estava me perguntando, Você não vai orar com Ele esta noite? Eu não gosto dEle esta noite, Senhor. Eu sei disso, mas você é quem diz às pessoas que ora com Ele todo o tempo. Sim, Senhor, mas você sabe que Ele está 80% errada hoje. Mansamente, mas com firmeza, Deus falou. Mas os seus 20% é que começou tudo isso. Deus me fez lembrar. O Senhor, com toda a delicadeza, mudou minha opinião e eu disse, Amor, você me perdoa? E então conversamos e oramos. Não sei como é com você, mas nós simplesmente não conseguimos orar juntos se estivermos fora da comunhão um com o outro. Agradeço a Deus por essa pequena tradição que Ele nos ajudou a criar bem no início do nosso casamento. Que essa tradição se estenda à sua família, se estenda a seus filhos, todos os dias, unidos, para aprender da palavra e para orar juntos. Se obedecermos os princípios ensinados nesses 40 dias orando com a família, certamente estaremos nos fortalecendo, brindaremos nosso lar contra os ataques do diabo. Comece a mudança em sua casa por você. Lute por sua família. Não aceite viver de fachada. Levante todos os dias um clamor na sua casa. Oremos juntos. Pai, muito obrigada por esses 40 dias que o Senhor nos sustentou, que o Senhor nos uniu, que o Senhor nos guardou. Muito obrigada, Deus, porque sabemos que a nossa família está brindada pelo Senhor. Que a nossa família está sustentada pelo Senhor. Que é o Senhor que nos guarda. Que é o Senhor que tem nos mantido escondidos debaixo da défica da Tua justiça. E nós Te louvamos por isso, Senhor Deus amado. Pai, que o nosso lar seja referência do Teu amor. Que o nosso lar seja referência do Teu cuidado. Que o nosso lar, Senhor, espelhe a Tua presença. Que o nosso lar tenha o Teu bom perfume, Pai querido. Que o nosso lar seja abrigo, seja lugar de alimento, seja um manancial, Senhor. Para aqueles que buscam a Tua presença. Para aqueles que não Te conhecem. Que eles possam Te conhecer através da nossa vida em família. Que eles sintam o Teu amor através de nosso amor como família. Muito obrigada, Deus, por cada família reunida nesses 40 dias. Por cada lar, ó Deus, que foi abençoado. Nós queremos Te louvar. Toda honra, toda glória seja dada a Ti. Muito obrigada, Deus. Muito obrigada, Jesus. Muito obrigada, Espírito Santo de Deus. Por nos mostrar a direção. Por não nos deixar perder o foco. Te louvamos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.